Eu vim de um grande centro no Paraná, mas aqui no Mato Grosso tem me chamado bastante atenção pelos altos índices. Lembrando que alta mutilações, comportamento suicida, eles são subnotificados. Por quê? Um adolescente, uma pessoa que vai no pronto-socorro ou que procura um médico num posto de saúde, geralmente não é notificado. Isso é de notificação compulsória. Os dados que temos hoje epidemiológicos não são fidedignos. Não temos como muito trabalhar em cima da epidemiologia, em cima desses dados. É subnotificado. O que tem me chamado bastante atenção é que no Mato Grosso nós temos uma grande demanda desses casos. São casos gravíssimos. Então, de alta mutilações, de ação suicida. Para vocês terem uma ideia, nós temos crianças de 5, 7 anos com pensamentos suicidas. Nós temos um grande número de adolescentes com alta mutilações e, consequentemente, abuso de substâncias psicoativas, abandono escolar, que são as evasões escolares. Então, assim, é um reflexo muito grande. Eu tenho chamado algumas lideranças da educação, conselho tutelar, porque a saúde em si, a gente não consegue fazer um trabalho sozinho, porque nós não podemos fragmentar isso. Porque nós temos que trabalhar como se fosse o ser humano, ele é um ser humano, vamos dizer assim, na sua parte integral, holístico. Então, nós temos que unir forças, porque nós realmente mesmo estamos perdendo. A vida humana nós estamos perdendo por questão da droga, por questão da depressão, por questão mesmo das automutilações e das pessoas que estão mortas em vida. Então, assim, quando você vê uma pessoa sangrando, que perdeu um membro, uma ferida, você vê que aquela pessoa tem um sofrimento. Mas quando a pessoa tem um sofrimento na alma, é muito subjetiva. E a maioria das pessoas, que até mesmo convivem junto com ela dentro de casa, não entende. Por quê? Porque a dor, ela é subjetiva. Então, só quem sente essa dor, só quem entende essa dor, é quem sente. Então, nós precisamos, sim, falar de saúde mental. A gestão precisa entender de saúde mental, porque o prognóstico é ruim. O prognóstico é ruim. Então, o que é isso, doutor? O que é prognóstico? A situação vai piorar, porque as mídias sociais, elas superestimulam. O que a gente vê, os adolescentes enxergam, é uma falsa realidade, porque não existe felicidade plena. Não existe uma vida perfeita. Nós estamos aí para viver com os desafios, com os problemas que todo mundo tem, vai ter para o resto da vida. Mas o que eu faço com os meus problemas, o que eu faço com os meus traumas, todo mundo tem isso. Mas nós temos que viver, nós temos que ter resiliência, e nós temos que procurar ajuda. Porque muitas vezes você enxergar essa sua fraqueza, que muitas vezes você acredita ser uma fraqueza, mas é uma fortaleza. Então, isso é ser humano. E nós estamos esquecendo de ser humano, de realmente mesmo enxergar, poxa vida, então eu tenho as minhas limitações. Então, eu preciso buscar ajuda. Busque ajuda, porque nós temos outro mecanismo para aliviar a sua dor. Então, nós estamos aqui, a Secretaria de Saúde me traz aqui todos os meses para poder ajudar nisso. Porque a gente entende que existe a dor da alma, e nós estamos aqui para poder acolher vocês.